Então, o Viscardi, ele teve as palavras dele como lutador, né, mas só que ele foi um pouco além da conta, né, quando ele chegou pro tudo, começou quando ele falou aquela bobagem pro Minotauro, ele chegou lá e botou o dedo na cara do Minotauro e falou, ela só foi pra você, e quis bater de frente com o Minotauro ali, ninguém gostou, foi ali que toda a equipe se voltou contra ele, e logo depois ele começou com aquela ideia de que ia me nocautear, porque eu era o mais fraco da casa, do que eu ia ser a luta mais rápida pra ele, ele chegou e falou pro Danoate, no Danoate, minha casa é com o Patolino, porque eu vou nocautear ele rápido, lutar fácil pra mim, então depois eu fiquei com aquilo na cabeça, aquela vontade de bater nele já, por causa do que ele fez com o Minotauro, do que ele falou pro Minotauro, na verdade, e depois ele foi lá e falou pro Danoate que era um garoto, que ele queria me pegar, então aí minha vontade triplicou, né, de dar uma surra nele, então ganhar dele pra mim foi uma luta extremamente importante por todos os ângulos, por todos os lados, amei lutar com ele, adorei dar uma surra nele, foi uma das lutas mais importantes da minha vida, porque eu fui lá, comprei a briga, comprei o barulho do Minotauro e acabei com ele, então eu fiquei com aquela sensação de que, pô, ganhei do falastrão, ganhei do cara que foi lá e, pô, e desacatou o meu mestre, ganhei do cara que foi lá e meteu uma bronca pra cima do meu mestre, do meu treinador aqui dentro, então eu acabei com ele, pra mim foi uma satisfação muito grande. Acho que ele sabe que eu estava sem uma mão, não boa ainda, e não tirando o mérito dele, que, pô, ele estava lá pra fazer a luta e eu que me pus na situação e aceitei o risco. Ele foi pra lá e venceu, foi o melhor, mas eu acho que eu tenho essa vontade de lutar com ele de novo pra poder lutar 100%, que eu tenho certeza que a luta ia ser muito boa e poderia ser outro resultado. E eu acho que ele quer lutar pra ver se realmente seria outro resultado ou seria o mesmo. Acho que ele talvez tenha um pouco em dúvida, como eu tenho, né, mas eu acho que quem sai ganhando com isso é o público, né, que vai ser uma bela luta de novo, de dois caras que vai dar tudo lá pra vencer.